Fala galera, começando mais um Madrugamers, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui com aquele vídeo que vocês se amarram São os preços tapafúrdios e vendedores enfadonhos Gente do céu, hoje eu separei uns negócios aqui que é inacreditável Tem dois itens aqui gente, que são mirabolantes Mirabolantes, cara É bizarro, eu estou até aqui vestido de Gerth Brooks depois da gripe E vamos nessa, vamos nessa nesse vídeo aí Vamos lá para esse show de horrores que está aqui Vamos nessa, vamos nessa E é isso aí galera, já passou a aberturinha, vamos iniciando para mais um vídeo Galera, veja devagar, divirta-se Veja os vídeos com calma, eu vejo que a galera tem um monte de vídeo, fala um monte de coisa Faz perguntas às vezes até que eu falo no vídeo já, cara E pela porcentagem ali do YouTube, eu vejo que o pessoal assiste pulando Assiste na calma, vai na calma que o vídeo é legal Você vai se divertir Não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like Vamos nessa Olha aí galera, vou botar aqui o primeiro A primeira cena de horror que a gente vai ver aqui Tchaaaaa Olha isso gente, 41 mil reais Gente, 41 mil reais Cara, gente Isso é muito out of house, né Muito fora da casinha Um bicho Master System, tá, tá bonito o bicho ali Coisa e tal, mas mano O cara juntou Master System 1, Master System 2 e Master System 3 Aí tem a Pistola e o Zoku Tem o Zoku aí Mano, 41 mil? Não pago mesmo, mano Não pago Diga aí, te comentem Você acha que vale pagar 41 perna nisso aí, velho? Eu até separei um negócio pra vocês Vocês sabem que o Master System mais legal mesmo? É o Master System que vem completão lá do Japão, né Pô, você compra aqueles Master System 1 lá Você compra o Master System lá Que é aquele que vem já com placa FM de fábrica Tudo bonitinho Aquela cachotona grandona A gente sabe que a gente compra aí Uns mil reais lá, né Cara, ou até menos Eu acho que até menos a gente consegue comprar O Mega Drive lá no Japão, hein, cara Mil reais acho que você compra, hein Então vamos lá Então pra fazer os cálculos, gente Eu entrei aqui na decolar.com Olha aqui, gente Olha aqui Olha aqui 8.813 reais Tá aqui, ó Olha o valor aqui 8.813 reais É a passagem de ida e volta pro Japão Então eu pego 10 conto Pego 10 conto 8.000 Eu vou e volto pro Japão Duas pernas Bom, um hotelzinho maneiro Dá, hein, pra ficar uns 4 dias, 5 dias Acho que dá, hein, umas duas pernas, hein Um hotelzinho assim Mais ou menos Mais ou menos Se não der Seja um pouquinho mais, mano Vai me sobrar Tá, vamos botar 3.000 Vamos gastar 11.000 11.000, né Se isso aqui decolar.com 8.800, né Vamos botar 11.000 Tá Vai sobrar 30.000 reais Eu volto com o Neo Geo O Mega Drive O Master System Volto com Cara, um videogame moderno Volto com o Xbox X Volto com o PS5 Compro uma câmera DSLR Afudência E... Cara, como os McDonald's lá Passeio como turista Ainda sobra dinheiro Pra eu fazer um churrasquinho aqui Quando eu voltar pro Brasil Com os amigos Ainda trago uns souvenirs Pros amigos no Brasil E você não gasta 41.000 reais Gente, não me leva a mal Eu não pago Eu Madruguinha Que madruguinha Eu não pago, cara 41.000 reais nisso aí Pode dizer que vale Que não vale Cara, pagar 41.000 reais Em 3 videogame, cara Não, que isso, cara Olha, tem lugar aqui Em Santa Catarina Que você compra assim Um terreninho maneiro, hein Com 40.000, hein Vou dizer pra vocês Você compra até um terreninho maneiro Com 40 prata Pô, cara Fala sério, cara Não, cara Não vou nem olhar pra isso aí Não vou nem Não vou olhar nem os comentários Vamos lá Vamos passar pro próximo item Deixa eu ver aqui Qual é o próximo item Ah, vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Olha aí, galera Sega Saturn 11.000 perna 11.000 dinheiros Console Sega Saturn Original Lacrado de fábrica Nunca aberto Ó É capaz de se abrir Nem funcionar E Sega Tectoy Ainda vou ter que abrir o videogame Vou abrir embalagem Vou ter que abrir o videogame Pra transformar em NTSC Que essa transcodificação Que a Tectoy faz É cachorro chora É bunda de cachorro Total É... Gente, todo mundo sabe Que o Pau M Ele tem uma imagem Muito melhor que o NTSC Quando nativo Por que que esses videogames Em Pau M Ficam horríveis Porque ele foi criado Em NTSC E eles fazem Uma gambiarra Pra ele virar Pau M É isso que faz Que a imagem dele Fique bunda De cachorro Total E é cachorro Aquele que não é cachorrinho Caramelo não Cara, é horrível Então eu ia ter que Abrir a embalagem Abrir o videogame Aí, mano Não dá não Três jogos incluídos Fica feio, né Três jogos incluídos Eu gosto mais Quando tá escrito Três jogos inclusos Fica mais bonito Tectoy podia ter posto, né Fica mais bonito Três games inclusos Mas enfim Olha aí Console Saturn Original Lacrado De fato Não pago Mano Não pago 11 pila É capaz Esse troço Não tá nem funcionando Tá Que a gente sabe Que capacitou vaza Você imagina Esse capacitou Tudo fechado Dentro da caixa aí Ó Ameliano Ó Vai dar zica, maluco Quando ligar isso aí Vai dar ruim Vai dar ruim Eu tenho quase certeza Isso aí vai dar ruim Eu não pago também Eu não pago Eu paguei Acho que foi Quanto é que foi Eu peguei do Edival Beijo do gordo, Edival Beijo do gordo pra ti Eu peguei do Edival, cara Claro, foi usado Foi só a cabeça Acho que eu paguei 350 pila, cara Branquinho Bonito Em NTSC Se eu não me engano Eu paguei 350 pila Pedival Na época E não tem muito tempo Não, hein Eu fiz até Unboxer aí No canal Porque o meu Anterior estragou Eu comprei Ah, mano 11 mil reais Cara É muito dinheiro Ó Junta um dinheirinho A mais 11 mil Você vai no Japão E paga Oito mil Ó, nove mil Vamos botar aqui Nove mil reais Mais dois mil De estadia lá Sei lá Uma comidinha Ó Já tem a passagem Pra você ir pro Japão, rapaz Aí você junta Mais cinco mil reais Tu traz uma porrada De videogame Porque cinco mil reais Lá tu faz a festa, velho Você faz a festa Pra vocês verem Eu comprei o meu Super Famicom Por trezentos reais Lá Eu comprei Que mais que eu comprei Aquele controle arcade De Neo Geo Ó Aquele controle arcade De Dreamcast Lembra? Mostrei pra vocês Um unboxing aí Eu paguei Cento e oitenta reais Se não me engano, né Com Foi cento e trinta e três Mas foi oitenta de Aqui tem aqueles negócios Ah, oitenta foi o frete Oitenta foi o frete Se não me engano Então, foi cento e trinta e três reais Cara Aquele controle de arcade Lá no Japão Então, cara Tu vai com dois mil lá Tu faz a festa, mano Então, aí Onze mil Vamos pro Japão, gente Vamos pro Japão Que é o mais legal E, cara Tá, é lacrado Coisa e tal Ah, mano Onze mil no Saturn, mano Ó Onze mil Você compra os dois Os três joguinhos da modernidade Um Playstation 5 Você compra o Xbox Series S e Series X Tá Compre os três E ainda sobra dinheiro Então, cara Não vale, não Não vale Não pago, não Não pago, não As coisas estão ficando muito caras, gente A gente tem que abrir o olho Ó Tem um monte de gente aí falando que vai deixar de coleção Eu não sei se é clickbait Mas tem um monte de canais aí Mas muito mesmo Não tô falando de um ou outro, não Cara Eu vi, ó Pra mais de 15 canais aí Que eu vou parar a coleção Que blá 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 Pô, nesse patamar não dá mesmo, né Só parando a coleção mesmo Mas vamos lá, vamos lá Eu parei muito tempo aqui No... No Sega Saturn Então vamos pro outro aí Olha, gente Cristales Eu tenho esse jogo Eu paguei na época 80 reais, velho Esse jogo não é raro Esse jogo não é difícil de achar 5 mil reais E o cartucho, mano Tá em estado de podre, velho Olha isso aqui, cara Não, não Olha isso, cara Mano A etiqueta traseira, então Tá irreconhecível Ela tá sem parafuso Tá sem parafuso no meio Mano Porcão, hein E por... O... O Soulji no outro dia Fez um de 4 mil no canal dele Apareceu O cara vendendo a 4 mil E tava pior ainda que esse aí, eu acho Mas também Esse aí tá muito judiado, maluco Muito judiado 5 mil reais Cara, eu vou dizer pra vocês Meu primo comprou semana passada Tadeu Beijo do gordo Comenta no vídeo aí, Tadeu Tadeu Comenta no vídeo aí 5 mil reais O Tadeu pagou 200 pila E o cartucho dele Tá novinho Inclusive Eu vou postar até a foto Eu acho que eu tenho No WhatsApp ainda Do meu primo Tadeu Mostrando o estado Do cartucho dele Tá mil vezes melhor que esse Pagou 200 pila Mas o mais engraçado São os comentários Absurdos Que tão aqui, cara É inacreditável Olha isso aí, vamos lá Cartucho SNK Original Original japonês Primeira remessa Um dos primeiros 10 mil Que foram fabricados Na época Número 10 na linha Raríssimo Não aceito troca Somente dinheiro Então beleza Vamos lá Ah, entendi Estudou não Pois é, cara Acho que o cara Que fez responder Essas perguntas aí Também tá faltando Vírgula Espaço Letra maiúscula Esse cartucho Erraro Olha lá E tá chamando Outro cara de burro E não sabe escrever Não essas cópias Que vocês veem aí Na internet barato E pensa que igual E pensa que igual Cara O cara não sabe escrever E tá chamando O cara de vende Com tétano de burro Amir Faz 399 2 mil A gente fecha negócio Não Olha só Ele tá vendendo Por 5 mil Mas 2 mil Ele fecha negócio Me explica aí Se ele tá vendendo Por cara O cara ofereceu 399 Ele baixou Pra 2 mil Cara 2 mil Gente Pensa Pensa 2 mil É menos Da metade De 5 mil Então que preço Maluco É esse Que essa galera Bota Gente Amigo Isso não vale Esse valor Você sabe disso E outra Dá pra você limpar Sem mexer no adesivo Com certeza Cara Dá pra limpar Isso aí né Pelo amor de Deus Que tá imundo É Só passar um paninho De leve E volta Aonde está sujo Só passar um paninho De leve Em volta De onde está sujo Mas é claro Bom Aí vem a resposta Bizonha Vale sim amigo Tem pirado pedindo mil Em Super Nintendo Ele já chamou de pirado Olha só Ele tá usando O do artifício Que tem gente pedindo mil Em Super Nintendo Mas ele mesmo Está chamando Quem vende Super Nintendo A mil De pirado Velho Olha só Que nem é raro Foram produzidos Milhões de unidades Igual cristales Não é raro Eu tenho na caixa Agora vai atrás De uma fita Dessa Tem pouco Agora vai atrás De uma fita Dessa Tem muito pouco A maioria Piratas Cara Eu nunca vi Cristales Pirata Velho É um jogo De RPG Jogo de RPG Tipo Dragon War Cristales Pirata Mano Meu do céu Eu nunca vi E ainda caro Então vale sim Só que Conhece Paga Quem conhece Não paga Né cara Pelo amor de Deus Se você limpar O cartucho Dá pra pedir Oito mil Isso vai tirar Os adesivos Dele Meu Deus Como quem não sabe Limpar Mano O cartucho Cartucho raro Não é esses Paralelos Que vocês vêem Na internet Foi comprado No Japão Essa Mano No céu Esses cartuchos São americanos Ele tem Made em Japão Pra você ver Que a pessoa Quando não entende Nada É um inferno Vou ensinar Vou desenhar Aí pro sujeito Que fez esse Eu vou desenhar Pro sujeito Que fez esse Anúncio Aí Esse jogo Não foi vendido No Japão Esse jogo Esse formato É americano Meu filho No Japão É Famicom É Famicom É de 60 pinos É diferente Eu vou botar aí na tela Esses jogos Esses Nintendos Cartucho padrão Grandão De 72 pinos Foram vendidos Foram vendidos Dos Estados Unidos Tem escrito ali Made em Japão Porque o chip lá Foi feito no Japão Coisa e tal Mas eles não foram Comercializados no Japão Então você não vem Meter esse migué Cadê? Meu tio Trouxe de lá Japão na época Do Nintendinho Não teve Nintendinho No Japão Primeiro foi Famicom Cara Olha como é que você Pega o migué Nem entendi É Famicom E segundo Meu tio Teu tio trouxe de lá Um cristal de 70 72 pinos Lá é Famicom É cartucho pequenininho No Japão Olha o migué Do cara Mano do céu Mano Olha a explicação Do cara Só cai quem quer Mano Só cai quem quer Não tinha no Brasil Só tinha cópia E as piratas Cara Olha cara Eu frequentei Locadora Eu nunca vi Cristales pirata Gente Na época Não tinha cara Me desculpa Cristales pirata Depois vocês comentem aí Cara Esse jogo Eu nunca vi pirata Na minha vida Cara Tem hoje aí AliExpress Essas coisas assim Agora esses cartuchos Não tem pirata Na época Na época não tinha Eu tinha a caixa dele Mas cupim Destruiu Até nota fiscal Toda jap Até nota fiscal Toda japonês Não Cara Até nota fiscal Toda japonês Eu tinha Se eu tivesse 10 mil no mínimo Mas se você quiser Deixo por 6 mil Pra você Mano Tá difícil Até Cara Não tem vírgula Não tem Pontuação Não tem Não tem concordância Nas palavras Deus o livre Guarde Aí o tio dele Trouxe no Japão Um cartucho Que não foi vendido No Japão Lá só vendeu Famicom Meu amigo Cara É pra tu ver É por isso que eu trago Esse tipo de vídeo Gente É por isso que eu trago Esse tipo de vídeo Gente Pra tu não cair De bucha Tem um monte de gente Caindo de bucha Nesse tipo de coisa É maior Migueleixa Isso aí É maior Migueleixa Meu tio Trouxe do Japão Foi foco Cara Se ele ainda falasse Meu tio Trouxe dos Estados Unidos Porque esses jogos Não foram comercializados No Japão Tá escrito made de Japão Mas foi só fabricado Todo mundo sabe Que no Japão Primeiro não era Nintendo Era Famicom Nintendo é a marca Mas o videogame Chamava Famicom E os cartuchos Era de 60 pinos Então isso não veio Do Japão Meu amigo Tá Meu amigo Você comprou esse no Japão Titio comprou no Japão Você tem certeza disso Que Titio comprou no Japão Titio comprou no Japão Mesmo Gente do céu Olha isso aí Dino Crazy 150 reais É CD Gravado Gente Meu Deus do céu Tem gente Vendendo prensado Aí A 70 reais 80 reais 60 reais O cara Vendendo CDR A 150 reais Meu Deus do céu Maluco Tá ficando bizarro É o que eu falei Cara Tem um monte de gente Botando o preço Dos games lá em cima Aí um monte de gente Fica achando Que qualquer coisa É cara Mano Esse foi o intuito Desde o início Desse vídeo Cara Dos preços Tapafúrdios E vendedores Enfadões Aí fica um monte De vendedor Aí pegando No meu pé Fica Um monte Não São alguns Me enchendo o saco E falando mal Do canal Olha isso aí Cara Olha só Mano 150 reais Num CDR Mano Assim não dá Lindomar Pô Lindomar Assim não dá Gente Olha que legal Tem gente Vendendo Na internet Produtos Que eles acham Que estão com preço Bom Tá até bom mesmo Dois Megadrive 3 Funcionando Com dois controles Dois jogos Cara Fonte Tudo mais 300 reais Ou seja 150 a cada um Então preço honesto Autorized Aí tem eu Assim eu não autorizei nada Mas tudo bem Mas o preço Tá barato Aí fizeram uma parada Com o preço barato Botaram a minha cara Eu achei Sensacional Isso aí Tá rolando No grupo dos Whatsapps Não sei se ele vendeu Ou não Mas legal O pessoal Associou a figura A minha figura E a do canal Com preço baixo Legal Muito bacana Isso Achei isso aí Sensacional E gente Falando em sensacional Vai ter sorteio Desse cara Mas galera Eu tava com 203 membros Agora caiu Pra 194 Perdi quase 10 membros Galera Vamos lá Não sei se o YouTube Não avisou Pra vocês entrarem De novo Vai ter sorteio Desse cara E eu entupir Com todos os games De MVS De Neo Geo MVS Não sei se são todos Mas eu baixei aquele pack De MVS Cara Tem jogo pra dar com pau Do MVS Nintendinho Super Nintendo Mega Drive Cara Roda Mega Drive Roda Virtua Race Sensacional Essa parada aqui Vou sortear esse mês Vou sortear esse mês Vamos lá galera Vamos nessa Mais um Gente do céu Tá vendo isso aí Tudo sujo Tudo mulambento O cara tá pedindo 450 reais Num whatsapp Eu esqueci de riscar A cara da pessoa Que tá vendendo Então não quero mostrar Ela aí Mas isso aí 450 reais Cara Troço todo sujo Sem controle Cara Surreal Surreal isso aí Isso é surreal Surreal Meu Deus do céu Super Nintendo Desse aí No mercado livre Que é caro Você compra ele Mais bonitinho E com controle Pararelo As vezes com dois Controle E 250 prata O cara tá pedindo 450 Quanto mais frete Cara Tá doido Tá doido Tá doido E é isso aí galera Chega por hoje Chega por hoje Deu né Deu né Pra gente não ficar Assustado no final De semana Peste do gordo Câmbio Tá doido Tão frágil Tão frágil Tá doido Tão frágil Tão frágil Tão frágil Tão frágil